Vem comigo, agora nós vamos falar como é que está a PPR na Blinx, na transportadora de valores Blinx, a multinacional. Conforme eu tomei conhecimento do Arifo, eles fecharam lá também a 100% nisso, cara? Isso mesmo, presidente? É. Então a gente quer saber que dia que é o pagamento. Opa, opa, tem novidades aí, está chegando o nosso diretor Zé Orlando. E aí Zé Orlando, como é que é a PPR na Blinx? 100%. 100%? E aí, já pagou, está na conta? Para você acreditar, dia 28. Está na formativa aí, se entrar, soltou. Dia 28. E aí, pessoal, a Blinx 100% da PPR para os vigilantes e para os outros aí que têm de direito, né? A gente mostrando aí que o sindicato luta e só termina a nossa briga, a hora que o trabalhador colocou o din-din no bolso. E a Blinx aí fechou a PPR 100%. Parabéns aí a todos os vigilantes aí da Blinx aí que cumpriram o caminhão. É isso aí, pessoal, uma salva de palmas para o Blinx aí. É isso aí. Está fechado aí 100% do PPR. E aí, gente.